Tá aí galera, cheguei na hora do almoço, olha aqui, tava tentando conectar no Call of Duty, tava dando problema, não tava querendo conectar, achei que era o problema da internet, desliguei, tirei da tomada tudo e liguei de novo. Aí essa aqui é a minha TV que agora tá aberta. Aí a televisão começou a desligar sozinha, desligar sozinha, eu ligava, ela desligava, eu ligava, ela desligava, eu falei, que estranho né cara, será que esquentou? Deixei desligado da tomada um tempo, liguei na tomada de novo, de repente ela só mostrava a luzinha e já desligava, mostrava a luzinha e desligava. Eu falei, mas não tá queimado, tava ligado agora há pouco, não tá cheirando queimado, nada, tem hora que ela ficava mais um pouquinho ligada e desligava, então assim, até ela tava normal. Falei, então tá queimado né, algum problema aí. Procurei na internet cara, essa TV é uma TV que eu comprei na minha faculdade, é uma TV LG de 32 polegadas, vou mostrar o modelo até trás. Mas é um problema muito recorrente nas LGs 32LB420, é um problema muito recorrente nessas TVs, TV excelente cara, nunca tive problema, ela é rápida, não é smart, mas ela é muito boa essa TV cara. Já tem 11 anos que eu tenho ela, mais ou menos, faz 5 anos que eu terminei a faculdade, comprei ela no primeiro ano, 10 anos que eu tenho essa TV aqui. Aí procurei na internet, os caras falaram, ó, tem um problema muito recorrente, sabe o que é? Essa plaquinha aqui, quando a gente transporta a TV pra lá e pra cá, essa aqui é a placa da TV, e essa é a placa de fonte. Então aqui ó, tá vendo, o HDMI, ela fica aqui no HDMI. Essa plaquinha aqui, esses parafusos que suportam ela, eles ficam bambos, e por causa de um mau contato, disso ficar bambos, ela desliga sozinha. Achei que ia ter que mandar a TV pra arrumar, que ia gastar um dinheirão, mas eu não fiz nada, não fiz mais nada. Eu só tirei os parafusos de trás, ó, deixei na disposição certinho aqui, pra gente ver. E os caras falaram que às vezes é problema de conexão, que tem que tirar a conexão, que às vezes tem que limpar, e eu fiquei preocupado. Eu falei, é isso, eu não vou mexer não. Aí eu vou testar o negócio do parafuso, apertei os parafusos. Parecia que tava apertado os parafusos, aí eu fiz uma forcinha a mais. Apertei mais um pouquinho, e aí ó, ó, a TV aqui ó, tá vendo a luzinha de liga? Só ficava no vermelho, não ficava azul, e não ligava a tela. Eu não vou conseguir virar porque eu tô sozinho, só tem o meu cachorro aqui pra me ajudar, então não vai dar certo. Mas tá vendo aqui que a tela ligou, ó. Aqui, lá atrás é a tela, tá vendo? A luz da tela ligada. E aqui é a luz que tá funcionando, azul, entendeu? Vou desligar. Desliguei. Vermelho, só ficava assim, vermelho. Ela piscava o vermelho e desligava. Ela piscava o vermelho e ligava. Liguei o cabo na tomada, e aí testei. Depois de só apertar os parafusos, a TV funcionou. Acendeu todas as luzinhas atrás, tá vendo? A tela e a luz da TV. Tive que fazer mais nada. Só tirei os parafusos pra tirar essa capa, ó. Não mexi em nada estrutural da TV. Não mexi em conector, não mexi em nada. Eu só apertei os parafusos da placa pra placa ficar mais firme. E a TV voltou a funcionar. Tchau. Tchau.